E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra O vídeo de hoje é sobre uma notícia muito top aí Será que nós vamos ter um novo sobrevivente no jogo? Então nós vamos analisar essa fotografia e esse comentário que a Kefi deixou pra gente aí Com um ar de curiosidade, tá? Eu acredito que nós vamos ter um novo sobrevivente no jogo E também nós vamos fazer uma abertura espetacular, na verdade Espetacular, né? Espetacular, beleza? De caixote do vendedor E vai ser o maior aqui nesse canal, nessa conta aqui, tá galera? Vai ser a maior nessa conta aqui Então bota o like logo agora, arrebenta no like vocês aí Vamos analisar aqui como que funciona essa fotozinha aqui Junto com você e você vai deixar no comentário Tá aí galera, a foto tá aí Repara aí que eu vou estar lendo pra vocês primeiro antes de analisar a foto O chefe da polícia e seus oficiais defenderam a estação até o fim Mas quanto menos munição, eles tinham mais infectados apareceram, beleza? Então ficou meio parada, ficou meio louco Foi gastando, foi gastando E os bichos aparecendo, os monstros aparecendo, beleza? Depois do ataque na estação, o chefe desapareceu no ar fino Entendeu? O ar fino, aquela neblinazinha lá Que fica, porra, no meio do mato Vai parada meio doida, tá? Vamos lá Não foi encontrada nenhuma prova da morte dele Alguns sobreviventes dizem que ele ainda está vivo Provavelmente esse aqui é o chefe, tá? Esse aqui é o delegado É o xerife Como vocês quiserem que chame Esse aqui também devia ser um cara de patente lá Entendeu? Tem uns cara caído aqui, ó Já morto aqui Tem outro aqui, ó E esse aqui, ó Tá sendo protegido Não sei se ele chegou a ser infectado Alguma coisa desse tipo Ou, de repente, esse aqui é um soldado Tá protegendo ali o superior dele Pode ser, tá? Deixa no comentário o que vocês acham Eu acho que nessa nova atualização aí Que vai sair a delegacia Acho que nós temos que desbloquear Temos que procurar Temos que salvar Resgatar um novo sobrevivente, tá? Deixou no ar a Kefi A Kefi gosta de fazer essas parças e suspensinhas aí Mas tá maneiro Achei interessante, tá? Se realmente vier uma paradinha dessa Vai ser top, cara Olha isso Tá muito maneiro, cara Tá muito maneiro mesmo Kefi tá de parabéns E vamos que vamos Vamos agora Pra abertura inédita Dos caixotes do vendedor Aumentando o nosso arsenal Violento Ó, chegamos aqui na nossa base Aqui, ó Como é que a gente tá aqui Beleza? Daqui a gente vai Partir pra uma paradinha aí Tá? Daqui a gente vai partir pra uma paradinha aí Beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos beber logo uma aguita aqui Beleza? Show Vamos comer uma carne seca aqui Beleza? Beleza? Vamos lá Vamos começar a abrir aqui, ó Começar aqui a fileira aqui Vamos aqui, ó Vamos ver, ó Opa Vem a cataninha Show de bola Cataninha Olha isso daí, ó Cano de metal Isso daí eu não curti muito, né? Aquela arma era muito mais top Mas vamos lá Opa O facão violento aqui do mal Vamos abrir aquele último lá de cima, tá? Outro facão Não veio uma arma de fogo A parada tá Tá complicada aqui, tá? Depois dessa abertura aqui Do escachote aqui Eu vou partir pra invasão Pra pro Farmar bauxita, tá? Galera Pra se farmar bauxita Outro facão Show de bola, ó Outro facão Opa Deixa aqui, né? Vamos abrir aqui, ó Ó Ih, rapaz Acabou? Acabou as armas de fogo no jogo? Será? Moleque Um A12 Violenta Falando A gente tem que modificar as armas Tem que começar a modificar as armas Vamos lá Abre aí, ó Opa Uma massa de serra aí Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá ficando esperançoso aqui pro tuba Caraca Meu mouse Tá carne de pescoço, galera Uma M16 Na moral Na moral Vamos abrir esse daqui Pra gente ver Outro cano de ferro Vamos abrir esse aqui Facão Ah, tá meio zoeira aqui, hein? Tá meio zoeira A pior abertura de caixote que eu tive até hoje A pior A pior que eu tive até hoje Vem uma glockzinha aqui Mequetrefe Vamos usar aqui Outro cano E agora por último aqui, ó Por último aqui Outro bloco Caraca Não curti, hein? Quatro armas de fogo somente Não curti, cara Não curti Mas nós vamos partir aqui Pra nossa brincadeira aqui, ó Que aqui é vídeo De notícia Eu sei que aquela notícia Ainda tá meio atrasada, né? Mas vamos lá Vamos botar um Encher aqui Beleza Show de bola Botão dirigir E agora nós vamos lá Pra pedreira nível 3 Que eu vou dar uma farmadinha lá Que eu quero Arribar o chitazinho ali Pra gente poder fazer Nossa Da alumínio aqui Que a gente vai precisar bastante Então vocês tem que evoluir Seguir a dica do tubo aí, tá? E vamos que vamos Ih, rapaz Ainda não fui na parada Do motoqueiro ainda Nessa conta, né? Mas a gente vai Nós vamos Qualquer dia desse Nós vamos ali Pra gente poder ficar como? Boladão Matar geral Ver como é que é Nessa conta aqui, tá? Eu tenho que desbloquear Aquela parada do gelo lá, cara Aquela lá vai ser osso Vai ser carne de pescoço Beleza, beleza Vamos colocar um entrar aqui Show de bola Aqui eu não vou Não vou farmar 100% Tá, galera? Só vou dar uma jogadinha aqui Pra matar aqui Pra galera Quem estiver vindo agora Nova no canal aí Se ligar na estratégia Que o tuba usa aqui Tá, galera? Tá? Show Vamos lá Vamos lá Beleza Vamos aqui no miudinho Sapatinho Olha isso, garoto Vamos lá Vamos lá Caraca, não vai vir ninguém, não? Será? Será que não vai vir um verdinho aqui? Veio ele Veio o primeiro Toma Fica sem cucurucu Toma Ah, moleque Essa estratégia aqui é top Se você não conhecer essa estratégia aqui Se liga, ó Vem um Pega aí rapidinho aí Show de bola No 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 controle é muito top, tá, galera? No controle é muito top Beleza Show Beleza Na hora que ele é cuspir, hein? Na hora que ele é cuspir, hein? Na hora que ele é cuspir Galera, dá a moral aí Nos jogos de PUBG aí, tá? Porra, tá fraquinha aí Dá a moral aí Você que tá fechado aí Com o tubarão Beleza Então vamos lá Sempre aqui no miudinho, ó, galera Sempre pelas beiradinhas Que eles vêm, ó Eles vêm até você, ó Show Beleza, beleza Comida pro nosso cachorro, né? E vamos lá Vamos lá Comida pro nosso cachorro Show de bola Beleza Show Show Ih, pensei que ia dropar alguma coisa Ele não dropou, hein? Não dropou, hein? Vamos lá Vamos lá Ó, vem ele Vem o verdinho pra cá Show Vem pra cá Vem pra cá Não vai dar tempo de cuspir, parceiro Não dá tempo de cuspir Porque aqui a gente é rápido A gente arranca cucurucos Explode o coração Tá vendo aí A quantidade de verdinho Que a gente tá pegando aqui, galera Tá vendo aí, ó Show Só na porrada Só na porrada Só na porrada Só na cara Só na cara Só na cara Só na cara Vai Agora Boa Na barriga Calde cara Ih, rapaz Agora vem outro Vem outro Vem outro Beleza Quase que eu morro aí Caraca Rapaz A porra dela Que tá comendo solto Beleza Vai ser só na trocação Vai ser só na trocação Vamos lá Eu tirei dano Ah, não Dano, não Agora Toma Voou longe Voou longe Parceiro Voou longe Show de bola Pega a katana aí Pega o item desses otários aí Vamos lá Vamos encher aqui Nossa vida aqui Não se preocupa Com a atadura, tá, galera A atadura é muito simples Valeu Tá bugado esse daqui Vamos ver se você puto Tá bugado Vamos ver Tá bugado, ó Ó Calde joelho Olha lá De joelhinho De joelhinho Vamos lá Vamos lá Que a gente vai limpar aqui Vamos dar mais uma voltinha Aqui Olímpica De boa Sempre dá duas voltas Olímpico O ideal é três Tá, galera Que aí você vai ter certeza Que vem todos os verdinhos Aqui não vai te atrapalhar Nossa invasão Beleza Segue essa estratégia do tubo aí Que vocês vão longe, mano Longe, longe, longe Vamos lá Um dos canais Mais estrategista Aqui no jogo, hein Ó Ó Ó Ó Ó Que a gente vai fazer com ele Ah E não Parceiro Vai querer correr Pra onde Parceiro Pra onde Tu vai querer correr Beleza Já matamos Um bootzinho Aí Um boot, né Vamos lá Vamos lá Laralara Laralala Laralara Laralala Laralala Boa Que isso Tá zoado Tuba Tá zoado Vamos invadir aqui Mas a gente consegue Pegar um cachotinho Aqui Vamos lá Vamos arrancar o culo Desse aqui Catana Show Quero ver se tem um cachotinho Pra cá, ó Ó Vamos pegar logo Aquele outro ali Vamos abrir os cachotinhos Aqui a gente encerra Nosso vídeo Valeu, galera Abriu o cachote Aqui a gente encerra Nosso vídeo Cai na porrada Com o gordão Beleza Beleza Ele vai levantar Vai tomando 35 Aí de dano Beleza Show Fica esperto Tudo Quando ele pula Assim É mais fácil A gente matar Ele Beleza Show de bola Caraca Não tem cachote Aqui Ah, tá Beleza Vai cuspir Vai cuspir Toma Arranca o braço Dele Arranca o braço Dele Pra ele ficar Esperto Vamos ver Vamos ver O que tem de bom Pra gente Aqui A gente pega E encerra Nosso vídeo Valeu Opa Veio cola Tá maneiro Joga essa parada Pra lá Apesar que a gente vai precisar A gente vai precisar Aqui Beleza Pra poder Isso aqui eu não quero Isso aqui eu não quero Isso aqui eu não quero Essa arma de brinquedo Parceiro Arma de brinquedo Então galera O vídeo de hoje É esse daí Eu espero que vocês tenham gostado Deixa no comentário O que vocês acharam Daquela fotografia Daquela mensagem O que possa vir Valeu Tamo junto Abração Fui